Bom, cemitério aqui de Terra Roxa, já tô na saída aqui da cidade e agora vou seguir por essa estrada até Jaborandi, até agora 21 quilômetros de caminhada, 21 quilômetros de caminhada. No início, até aqui na cidade, eu peguei bastante chuva, uma chuva bem fraquinha, mas o tempo todo eu tive que andar de capa. Pra você que tá chegando agora, eu tô caminhando pelo interior do estado de São Paulo, sempre de uma cidade a outra. Já foram aí mais de 100 cidades até agora. E agora vamos seguir até Jaborandi. Olha a estradinha. Tá aí, rodovia Dr. Oswaldo Prudente Correia. E é por ela que eu vou seguir. Vamos embora, Jaborandi, a próxima parada. Vamos junto, vamos junto. Vem comigo nessa aventura pelo interior do estado de São Paulo. Vem comigo nessa aventura pelo interior do estado de São Paulo. Bom, Fazenda da Prata Aqui na frente Vou deixar essa rodovia E vou pegar Uma vicinal Uma entrada aqui Pra Jaborandi Essa rodovia Nesse sentido Segue pra Bebedoura Então o meu caminho agora Vai ser esse daqui Tô deixando essa rodovia E vou seguir por aqui Tá aí a placa indicando Jaborandi Colina Ó, trecho em obras Tá aí os maquinários Pessoal Que tá trabalhando aqui Nessa parte da Da estrada Tá aí a placa indicando Atenção, trecho em obras De um lado Recapeado Novinho, novinho E do outro Até lá em cima Ainda o pessoal tá trabalhando Tá aí a placa indicando Já caminhei Já caminhei 22.88 km Até aqui E ainda me falta mais 15 Até Jaborandi A estradinha agora é essa Show de bola Show, show, show Ó Top, hein Muito top Tá aí E aí Tchau, tchau. 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 Ah, é isso. Lindo, lindo, lindo encontrar essa bandeira aqui. Aí, ó. Brasil. Orgulho de ser brasileira. Aqui, ó. Ao lado aqui da rodovia. Rodovia novinha, novinha. Recapeada. Tá aí a bandeira do Brasil. Orgulho. Orgulho. Meu Brasil. Deixa ela aí tremulando. É isso. Beleza. Opa. Até arrepio de ver esse patriotismo. Brasil. E aí E aí E aí E E aí E aí E aí Música Passando aqui mais na frente aqui dessa fazenda, fazenda Santa Cruz, aqui a caminho da cidade de Jaborandi, está lá um gavião no postinho e o outro mais embaixo. O sol já deu as caras, nublado com sol, mas está um mormaço bem quente. A boca está secando muito rápido, tem uma garrafinha de água só e um Gatorade, mais nada. E deve me faltar aí uns oito quilômetros, oito a nove quilômetros para chegar, acredito eu, na cidade de Jaborandi. Até agora, estradinha top, top, top. Show de bola. Um tapete. Fazenda muito bonita aqui, hein? Não sei se dá para ver muito bem aí do vídeo, mas tem um lago lá embaixo, muito bonito. Olha que cavalo lindo, olha as costas dele. Nunca vi um cavalo assim, a primeira vez na vida. Olha as costas, que coisa incrível. Alguém que sabe, que conhece, comenta aí, mas para mim é novidade e chamou muita atenção. Tudo isso aqui, ao lado da estrada, em uma fazenda, seguindo para Jaborandi. Olha o barulho dos bichos comendo. Impressionante, impressionante. Lindo, 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 lindo. Incrível. Não sei bem o que é isso, mas está aqui na entrada. Dessa fazenda. Pode ser algum reservatório, alguma coisa nesse sentido. Vamos parar por aqui, comer alguma coisa. Tomar um Gatorade. 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 Tirei um pouco o tênis para dar uma aliviada no pé. O pé estava ensopado e começa a escorregar o pé na meia e no solado do tênis. Eu acho que já deu algumas bolhas. Então vamos seguir agora, vamos continuar a caminhada. Olha essas árvores aqui, gigante, olha a grossura desse tronco, enorme, enorme. Oh estradão bonito, é assim que eu gosto, lindo, 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 muito bonito, muito. É o meu lugar preferido, caminhar nessas estradas vicinais, lindo, lindo, lindo. Já estou aqui no final da subida. Olha, subidinha top, bem acentuada e agora pelo jeito, aí você sobe e desce. Mais uma descida pela frente, olha essa. Então vamos. 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 Construção aqui ao lado da rodovia, tudo indica abandonado, tem uma sigla GMF, tudo isso aqui ó Ali tá o rio, do outro lado do rio é o limite, pertence a terra roxa e desse lado onde eu tô a Jaborandi Se alguém sabe o que que é, o que que já foi isso, aqui da região, se alguém é daqui da região comenta aí Comenta aí no vídeo Ó, aquela parte onde eu mostrei, eu acho que pertence a essa fazenda, fazenda Palmeiras Ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 EU RECONHECEU A CIDADE NO BRASIL A CARMELITA Esse aqui é o? Jólison, o pipoca. Aêêêêê! É o filho da Carmelita. É o filho da Carmelita aqui. Então é isso. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto misturado. Depois de abastecer a minha garrafinha aqui, obrigado, viu? Minha água tinha acabado. Faço mais vezes. E tá aí, graças a Deus. Bom, então é isso. Tô aqui em Jaborandi. Comecei o dia hoje com muita chuva. Me perdi. Andei nove quilômetros. Sentido errado. Mas enfim, deu certo. Trinta e oito quilômetros. Caminhados. Até aqui. De Viradouro. Até Terra Roxa. E de Terra Roxa até Jaborandi. E é isso. Vou terminar por aqui. Depois de conhecer o pessoal aqui. Ficou muito receptivo. Aqui na entrada de Jaborandi. E os meninos que me chamaram pelo nome do meu canal. Foi uma surpresa fantástica. Fantástica. Gratidão. Prazer enorme em estar aqui. E muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.